Música Como é Mocambuzios vamos começar aqui mais um fantástico vídeo do canal Android AppT com Sindicato City Anarchy Isto vai ser porrada até Coimbra pessoal vamos embora Bem vamos escolher uma equipa da Anzaloclan Cartel Justiça Syndicate Vamos começar aqui com o Justiça Syndicate Talvez seja qualquer coisa Tap your name here Ok vamos embora E o costume O costume Fantástico episódio pessoal fantástico não sei se sei de fazer série disto ou colocar alguns episodios Ah bem que é lá a cena dos pets Mas vamos lá ver como é que corre Pessoal reventem o botão do like Ajudem o canal a crescer E vamos ver no que isto vai dar Porrada de certeza Mas anda acerta Bem fight logo logo na capa chorra para ninguém Target Procede vamos embora Vamos lá a experimentar isto como é que vai ser So this is Syndicate City So in the mind Pessoal Ainda não consegui arranjar jogos em português E só estou a arranjar jogos em inglês 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 Mas pronto Não interessa Então não está Eu estou para aqui a falar A falar A falar A falar aqui A comentar o jogo Ou alguma coisa qualquer Como se nada fosse Eu percebo ainda mesmo Vamos embora Trabalhar O que é que eu penso que eu sou Eu sou júnior Claro Então Querias que fosse quem Papa Vamos lá embora Amigo Sou eu contra isto todos Eu vou levar na boca É já Vou já levar na boca Espera aqui um bocadinho Ei 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 Calma 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 Sama na boca Toma Anda cá Para de andar as voltas Toma 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 São que você Estou especial Ah agora o homem está no chão Anda cá Vou levar na boca Tantas nessa boca Para-me tudo Toma Toma Uma bicarada Pela boca Onde é que está o boss Ui, estás aqui! Oh! Karateshi Tokai! Anda cá! Já! Toma, toma! Epa! Larga! Toma lá! Uma bicarada pela boca! Toma! Pelo pescoço! Toma! Anda cá, não fujas! Uma bicarada! Yes! Já está pessoal! Reventámos com ele! Vamos embora! Sem para dar! É isso pessoal! Socos até Coimbra! O pontapés claro! Nível 2! Vamos embora! Pessoal! Reventaram o botãozinho do like! Vamos embora! Ah bem! Not bad! Not bad! Mas pensas que eu sou quem? Pá! Leva os pontapés até Coimbra! A brincar ou aqui? Vá ver o que é que vai dar! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Vou reclamar aqui o dinheiro! Está feito! O que é isto? Agora temos aqui um Tony Gordo também! Ah! Come on! Fight! Sempre fight! Não há cá nada para ninguém! Tão numa nã? Que grande local é este meu! Qual de exercício é? Mas é logo target! Ai a 6 homens! Vamos embora! Só que se importa a peça até Coimbra! Tem nada que enganar amigos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! José Chaves Gang! What the hell? Ah! Agora sou ele! O Karatashitokai! Tá bem! Vamos embora! E o que é este moleque? Eu tenho um estilo de Karatashitokai! Vamos embora! Isso! Olha! Sozinho também não! Sozinho também não! Vá ver o que é que este Karatashitokai sabe fazer! Dá uma bicarada! Uma mão pelo pescoço! Isso! O que é estendido! Mas isso é lá o que? Toma! Ei lá! Toma! 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 Chama lá o meu amigo! E agora? Não entra! Estou desgraçado! Toma! Toma bicarada pela boca! Ficaste logo aí a servir de carpete no chão! Vamos embora! Uma bicarada pela boca! Ficaste logo! Ficaste logo! Ficaste logo! Ficaste logo! Ficaste logo! Ficaste logo! É isso mesmo pessoal! Bora a arrebentar o botãozinho do like! Ah! Já me ri! Pô! Come on! Motherfucker! !? Reentrar? Claro tão! Hum? Não! Reentrar! O que aconteceu? Ah vamos embora agora este mano é que vai arrebentar com eles Eu troquei pelo cara até se toquei E ele não sabe nada Eu a vi os dois Eu a vi os dois Espera ai que eu vou buscar aqui Isto me dá para pegar? Dá para pegar isto Olha para lá de correr Toma pela boca Toma É só muito lixão Toma ai Parecia o gano na mistala Cantar Bora Soques até o coimbra Desculpa Ai 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 Estava sério? Toma 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 Éz a segue dessa vez tal Éz a segue é a segunda vez que morro meu ah sério que eu não consigo passar isto Come on meus, Fonics, são boas, come on, ande a cá, ande a cá, ande a cá, ande a cá, e aí귀elho a cá que você está, olha, olha que ela é minha vida, eles tiram minuto da vida, toma! over digital, more, toma, toma uma eléguia iniciada, Ih! Uma amarrutável!ião pela boca! em handle de ela ó, nosso amigo, empolgando super alto, emergindo na mão, não há nada, Não há um frango para comer. Ah se não. Come on. São dois. Uma pela boca. Anda. Eu vou apanhar o boss e ainda vou morrer. Sério. Uma mesmo pela boca. Yes. Estava a ver que não ganhava isto. Não há um frango. Júnior. Claro. Joyfong. Joyfong o que? Quero até se tocar. Ah vai. Agora estás a dar aí com o inglês. Eu não vou tentar traduzir as coisas. Já sabes. Outra vez. Sério. Eu vou morrer. Pessoal. Vamos embora. Arrebentar com eles. Arrebentar com eles. Como se nada fosse. Está bem. Isto agora é tudo do gangues. Tudo do gangues. A gente quer é gangues. Sim. Continua com a coisa bosta. Não. Ai. Há logo dois aviados também não. Ai. Há logo dois aviados também não. Ai. Há logo dois aviados também não. Olha aquilo que coloca as mãos. Isto. Com o primeiro maçã antes. E é só. E é só logo. Ai. Há sério logo dois. Mano. Assim também não dá. Não. 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 Eu vou morrer. A sério. Vou morrer por causa deste gajo. Corre daqui. Sai daqui. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Sai. 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 Estás a soro. Sai daí. Amor é que vou recuperar a emergência? Me recupero. Toma. Ai. A sério. Morri. Morri. Assim não dá. se não dá, se não dá, eu sou um boés, meu, a atacar, se não dá pessoal, se não dá, meu, eu sou um boés a atacar, meu bora, bora, ó, é o que eu digo, um dá, o outro vem logo a seguir, dá, sai daqui toma lá pela boca, por essa boca, então já ficou armado, ai, este vem logo a disparar, dá logo um combo, ai, olha bem isto, meu toma, mano, pela boca, este já ficou, agora és tu, estás armado, toma pela boca, agora és tu, também peraí que já te vou apanhar, ai, a logo três, assim não dá, meu, assim não dá, uma, ah, come on, três não, meu, ah, come on, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, estás a soro, sai daqui, não, 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 faz, faz, isso, troca por outro, isso, ai, a logo dois de uma vez, uma, toma, este já está, e a blood aí, anda lá, Dragon Ballzinho, e a senha, depois tem-me uma tem-me boa da vida, os caras, toma, nice, estava a ver que não, meu, fogo, pessoal, bora a arrebentar o botãozinho do like, mais uma vez, vai, eu sei que sou chato, estava a pedir sempre likes, 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 pessoal, mas também, meu, porra, tipo, o meu canal começou há pouco tempo, logo tem-me pai aqui, tenho poucos vídeos também, tenho poucos surdos, likes também, que foi privilégio demais, meu, come on, não chutei lá, meu, vai lá, vai, bora, mais, graças do olho, aí é a série que há mais, bem pessoal, eu acho que vou ficar por aqui, eu sei que se calhar você escolheu mais, mas, eu se calhar vou, mas é ficar por aqui, porque eu tenho medo que o vídeo fake, fica um pouco grande, demais, para a próxima vou trazer mais Justice Indicate, claro que este jogo está espetáculo, é socos e pontapés até com o Imbra, pessoal, socos e pontapés, e é isso pessoal, espero que tenham gostado deste novo tipo de jogo, se tiverem alguma aplicação, se tiverem algum jogo, que gostem, deixem o nome do jogo e da aplicação, aí em baixo, nos comentários, arrebentem o botão do like, mais uma vez, eu tenho que estar sempre a falar do like, se calhar vivo com o like, se calhar vivo com o like, bem, não interessa pessoal, vejam, partilhem o canal, vão na escola, olha, tem ali um canal, o gajo começou agora há pouco tempo, mas o gajo é um maluco dos cornos, o gajo comenta os jogos assim fixe, tem os jogos por reis, e é só para telemóvel, pessoal, só para telemóvel, não há cá Playstation 4, não, só Android, está bem pessoal, fiquem bem pessoal, até à próxima. Tchau.